A dupla Come Fogo entra em campo neste domingo. Leão enfrenta o Linense de olho no acesso à Série A2 do Paulista e o Tricolor luta para sair da zona de rebaixamento na B do Brasileiro. Hoje a torcida espalhou faixas em protesto contra os dirigentes do clube. O Botafogo tentará a reabilitação contra o Vitória amanhã no Estádio Santa Cruz, às 8h30 da noite. O Pantera está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 17 jogos, o Botinha soma apenas 14 pontos. Ocupa a 19ª posição da tabela. Na zona de rebaixamento, as chances de cair para a 3ª divisão são grandes. Para o ex-jogador Camassuti, que chegou na base do clube em 1976 e um ano depois subiu para o profissional, ele diz que falta mais confiança dos jogadores e tranquilidade para os ataques. O Botafogo está perdendo gols fáceis. Eu acho que aquela ansiedade de fazer o gol e definir a partida está fazendo com que os jogadores estão perdendo esses gols importantes para a equipe. Então a equipe precisa voltar a vencer, voltar a acreditar, ter confiança para voltar a conseguir as vitórias. A torcida está revoltada com os resultados e tem protestado contra a atual diretoria. Quem tem experiência fala que seria um retrocesso muito grande o time cair para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mudou o elenco, trouxe jogadores aí para resolver a situação do Botafogo e não deu liga até agora. Então esse grupo aí tem que dar uma motivação neles, dar uma sacudida para que volte as vitórias, para que o Botafogo não volte para a Série C. Seria um retrocesso muito grande. Enquanto o Pantera luta para sair da zona de rebaixamento, o Bafo vive um bom momento e sonha com acesso para a Série A2 do Paulista e tem grandes motivos para comemorar. Na primeira fase da competição, somou 28 pontos em 15 rodadas e foram 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 25 gols foram marcados contra 9 sofridos. E amanhã, o Leão do Norte enfrenta o Linense, às 5h30 da tarde, em casa. O trabalho da diretoria vem sendo muito sério e muito bom, contemplando com o apoio que a nossa torcida vem dando para os trabalhos feitos até hoje. Nós estamos a 10 jogos invictos, o que demonstra o desempenho dentro de campo dessa equipe. E estamos a um empate de avançar para a próxima fase, o que deixaria o comercial a dois jogos do acesso, tão sonhado acesso. Para o jogo deste domingo, está havendo ingresso solidário, em que o torcedor paga o valor que puder a partir de um real. Lembrando que ele não pode vir aqui ao estádio para assistir a partida, porque ainda não está liberada ao público. É só para ajudar na campanha do clube. E para comprar, pode ser na loja do Bafo ou pela internet. Ele pode acessar as redes sociais, os perfis do clube nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Vai estar no nosso Instagram, na nossa biografia, o link. Ou no Facebook, a gente tem um post fixado, onde o torcedor pode encontrar o link para fazer esse depósito online. Se quiser, ele pode vir buscar o ingresso físico. Exatamente. Fazendo esse depósito, se ele quiser a lembrança do ingresso físico, ele pode vir à loja e retirar esse ingresso para guardar de lembrança. Lembrando que o depósito pode ser de qualquer valor. A gente não estipulou nenhum valor fixo. Simbolicamente, colocamos R$ 15,00, mas o depósito pode ser de qualquer valor para ele ver, contemplar com o trabalho comercial que vem fazendo nessa série A3. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.